Sabe quantos presos tem hoje no Brasil? 760 mil. Você quer mesmo achar um padrão? Eu fico tentando achar padrão, mas não existe. Eu acho que tem padrão. A exclusão. A exclusão na sociedade de certas camadas de população que são totalmente excluídas. Moram em lugares onde não existe Estado. Onde não existe... Então, a exclusão acaba sendo quase um padrão. Tem umas exceções tipo as... O crime é sempre um tripé. É biológico, sociológico e psicológico. Você não consegue responder só com uma coisa. Então, biológico é... Tem gente com lesão na cabeça. Que modifica comportamento. Tem gente com doença. Tem tumor que pode causar. Tem outras coisas mais leves. Como a gente que vai fazer o nosso DNA. Por exemplo, hoje já está provado que tem gente que tem mais necessidade de adrenalina do que outros. Mais necessidade de adrenalina do que outros. Por isso que tem gente que é alpinista, paraquedista, pote radical. Precisa disso. Quando o social e o psicológico está tudo ok com este biológico que necessita uma adrenalina, você vai ser o quê? Alpinista, paraquedista. E quando não? Você vai ser o quê? E quando você é excluído? Essas combinações... Isso é um padrão. Entendi. Tem coerência. O histórico do cara tem coerência com o resultado. É mesmo? Claro, é. O resultado para em pé porque tem uma história que... Você fala, bom, você já subiu alguma... Como é? A Rocinha. Você já subiu? Não. Eu já. E aí? Jura que você sobe e fala, ah, é aqui que eu queria que todo mundo fosse arquiteto, médico, advogado. Gente, vocês estão... É excluído? O correio não chega lá em cima. Eu fui lá, lá. Sabe como é que eu fui? Essa história é muito legal. Eu tinha um moço que contratei para me levar. Aí a gente chamava Cigano. Você estava fazendo pesquisa para algum livro? Claro. Sempre, né? Aí vamos lá. Eu me levo em alguma coisa dessas da pesquisa. Não, eu vou te contar do Cigano. Aí o Cigano falou, vamos levar, eu te levo. 300 pilas. Você pago? Pago, beleza. 300, tá bom. Aí fui lá, paguei os 300, subimos, subimos, subimos. Como a pé? A pé. Não, pedaço de moto, depois a pé. Beleza? Pô, vendei tudo. Subi na laje, vi casa com piscina. Ah, é? Vendi tudo. Vi os jovens. Tênis da hora. iPhone, iPod, iPad, fuzil. Né? Incrível. É normal. Você não precisa nem andar muito para ver essas coisas. Não. Não é tão normal, mas posso te falar, é um poder. As meninas penduradas, né? Você quer que o cara... É um poder. Não adianta você negar. E é uma terra sem leite, mas leio eles que estavam fazendo. E aí chegou uma hora, já estava anoitecendo, eu falei, bom, cigano, valeu. Vambora. Então, 300. Falei, cigano, eu não te paguei. A senhora pagou para subir? Nossa! Eu comecei a rir, cara. Porque foi... E ele ria também, mas assim... Parecia piada, né? Mas que bem bolado. Não, mas eu achei... É, bem bolado. Vamos lá. Quanto é para subir? 300. Nunca falou nada. Exatamente. Não estava implícito que era para subir e descer. Né? Mas claro que estava. Mas era uma saída... Deu uma... É esperta pra caramba. Não, ia assim, rindo, sabendo que era malandragem. E lá em cima você vai... Eu pago o que você quiser para descer, tá? Beleza? É óbvio. Você vai me deixar lá, jura aí, daí... Você vai negociar nessa hora? Então, lá... Só que eu vou te pagar lá embaixo, beleza? É, tem essa também. Aí rir também, ha, ha, ha. Eu e o cigano rindo... Rimos muito fuzil para cima. Rimos muito... Descemos. Então, assim... Mas quando você entra... O que eu quis dizer com essa história? Você entende o que é exclusão. Você entende o que é o lugar... A gente não tem ideia, né? Que o lixeiro não chega. E aí? E aí? É? Então, já pensou nisso? Porque, ah, você só pensou que o correio não chega. É, o lixeiro... O lixeiro não chega. Caramba. Tem que levar o lixo lá embaixo. Tem que andar muito. Nossa. Isso é uma população excluída. É. Que nunca saiu de lá. Então, mal tem escola... Aquilo é a realidade para eles. Então, você ajuda que você está esperando. Que todo mundo ali super estável... Todo mundo vai ser arquiteto, advogado, médico... Você tem questões psicológicas importantes, de famílias desestruturadas, de famílias com pai ou mãe aditos, viciados em álcool ou drogas, ou muitos pais solteiros, mães solteiras. Difícil, você... Então, é coerente. Aí você vê uma vida... Aí você pega um menino desse, né? E junta todos esses fatores. Então, eu acho que vai ficando cada vez mais longe da... Você tem que dar... Eu sempre que me pergunto qual é a prevenção, eu falo educação, saúde. Se você quiser integrar e não incluir. Se você inclui. O cara tem educação, tem saúde, bom. A gente está começando de algum lugar. Está começando bem, é. Agora, você não dá nada. Você é ausente completamente. Ignora completamente. E daí você quer um super bom resultado. Que é difícil na casa da gente. Que os filhos adolescentes dão trabalho, transgridem. Muitas vezes rebelam. Sabe? Com tudo. Imagina com nada. Com menos que nada, né? Porque a exclusão é dolorosa. Caramba. É pra pensar. É, total. É pra pensar. Então, o padrão é esse. Quando tem exclusão, você tem... Não é só exclusão. É tudo isso que eu te falei, né? Quanto menos... Quanto mais agredido essa pessoa, quanto mais agredida ela foi, menor a chance de ter um futuro mais estável e mais bem sucedido. Tem uma resposta agressiva. Tem as exceções que comprovam a regra. Agora, os tropeços de quem está nesse outro lado do muro acontecem. Acontecem. Por isso que a gente acredita num sistema penal que reintegre, que recupere. E a gente tem que insistir nisso. E não trancar o cara dez anos, vinte anos, joga a chave. Eu não acho que isso é jeito. É pra um Estado que é bastante culpado. Então, vai ter que trabalhar. Eu penso, às vezes, por exemplo... Uma época eu queria fazer uma coisa chamada kit liberdade. Eu fico pensando assim, você ficar preso dez anos, sua família já perdeu o vínculo. Às vezes, nem tem. Você tinha mulher, já não tem. Já era. Teu filho ficou dez anos sem te ver. Todo mundo. Você não tem amigo fora. Você tem tudo dentro. Aí, você sai sem nada no bolso. Não tem dinheiro. Que dinheiro que você tem? Você ficou preso. Não tem emprego. E não tem emprego e não tem casa. E aí, tem albergues até que você pode ficar umas noites. Aí, eu te pergunto. Você vai ficar passando fome até você furtar a primeira comida? Quanto tempo você acha que vai demorar? Pra você, de novo, cruzar a linha? Então, tem que ter um mínimo. Tem que ter um vale de transporte. Como é que você faz essa pessoa andar pro São Paulo pra arrumar um emprego? Hoje, tem bastante gente que trabalha, que tem albergues. Eu conheço um egresso do sistema, que tem um albergue, que as pessoas podem ir lá quando saem, dormir lá um tempo até se ajeitar, mas não é pra todo mundo. É bem complicado.